Olha aí Antônio, tamanho do plantio de milho aqui em Janos. Deixa que tem um plantio desse aqui. Deve ter pouco aqui, tamanho da gota serena. Tamanho do plantio. O cara nem vê fim dele não. E aqui, tem umas poças de lama que tem aqui. Eu estou esperando aqui ver se aparece alguma. Deixa eu tomar banho ali. Umas poças de lama aqui. Eu acho que se nós viesse aqui, para andar dentro do meio, acho que nós matávamos. Porque o meio é grande demais aqui. E aí E aí E aí Obrigado.